Pela primeira vez o Botafogo da Paraíba está entre os 16 melhores times da Copa do Brasil. E eles não querem fazer feio. Não, pelo contrário, a gente não chegou aqui de uma forma que ninguém colocou a gente. Nós chegamos com os nossos méritos, com o nosso trabalho, com tudo aquilo que a gente apresentou. Eliminamos equipes de Série B e estamos fazendo uma grande Série C. Agora a gente espera poder surpreender o Palmeiras aqui na Arena. A gente sabe do favoritismo deles, mas a gente vai tentar fazer um grande jogo para levar a decisão para de uma pessoa. Alguém se lembra desse rosto? Varley jogou em times grandes como o Grêmio, São Paulo e o próprio Palmeiras, adversário de hoje pela Copa do Brasil. O atacante ficou um ano no clube que lhe rendeu boas lembranças. Você lembra de um gol que você fez no São Paulo e Palmeiras, 3x3? Eu estou aqui no CT de São Paulo. Você lembra? Lembro, sim. Foi um clássico, né? O Rogério Senna viu. Ainda bem que o Rogério não está aqui, está em Londres, né? Que eu fiquei sabendo. Aí ele veio, eu toquei por cima dele, empatamos o jogo, o campeonato brasileiro. O que mais você tem de boas recordações da época do Palmeiras? A passagem para o Libertadores, depois a gente pegou o Fluminense em casa, a gente classificou o time também para outro Libertadores seguinte. Um ano muito bom, né? Varley agora quer ter boas lembranças do outro lado. Ele não deve ser titular, mas é o artilheiro do time na temporada com nove gols. Uma boa arma para quem quer surpreender. O Valer é um jogador que tem nos ajudado muito no decorrer dos jogos, entrando nos jogos. E não só na participação dentro dos jogos, mas também no dia a dia, no vestiário, na semana. É um jogador de um profissionalismo muito grande. E, claro, ele ajuda sempre com essa experiência dele aos mais novos, né? Já que se trata de um grupo de idade baixa, jogadores novos, ainda vindo de base também. Então, essa experiência dele agrega bastante. Aos 38 anos, Varley desistiu da aposentadoria para jogar no Botafogo da Paraíba. Tem valido a pena e pode ter um gostinho ainda melhor. 38 anos, o pessoal sempre fala. Mas tem um amigo meu, tem 42, está do lado de lá, que é o Zé Roberto, né? Jogamos junto pela seleção. Então, o futebol hoje não tem idade, só basta você se cuidar, ter grandes profissionais ao seu lado. E é isso que o Botafogo tem, grandes profissionais que me auxiliam. E eu fico feliz em poder dar, dando continuidade na minha carreira. E eu espero que a gente possa surpreender. Tem uns aves de copas guardados na manga, ainda não podem surpreender. Ainda temos possibilidade de surpreender eles também.